O Piauí é o estado que menos emitiu gás carbônico na região do Mato Piba, que corresponde aos estados do Maranhão e do Tocantins, além da Bahia e Piauí. E Bahia, diminuir a emissão de gás carbônico significa, obviamente, respirar um ar mais limpo e, consequentemente, viver uma vida mais saudável. O que, neste período de queimadas, tem se tornado uma realidade cada vez mais distante para muitos estados. Com tantas queimadas pelo Brasil, já está na hora de pensar o que fazer para diminuir os incêndios florestais e que, em muitos casos, são ocasionados pelo homem e de forma criminosa. Só para se ter uma ideia, o desmatamento do bioma cerrado gerou a emissão de mais de 135 milhões de toneladas de CO2, de janeiro do ano passado a julho desse ano. Por exemplo, Piauí foi o estado do Mato Piba que menos emitiu gás carbônico nos últimos 18 meses, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado. Para o Daniel Marçal, diretor de Mudanças Climáticas da CEMAR, alguns levantamentos são realizados para chegar a esses resultados. Esse levantamento mais atualizado, feito pelo IPAM, referente às emissões de CO2 resultantes da redução do desmatamento, apresentaram números muito positivos para o estado do Piauí. Tendo em vista que na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a principal fronteira agrícola atual nos cerrados, o Piauí foi o estado que emitiu a menor quantidade de CO2 por tonelada. Comparando com o Tocantins, que emitiu 35 milhões, o Piauí chegou a emitir apenas 11,5 milhões, ou seja, três vezes menos do que a emissão do Tocantins, que está dentro dessa fronteira agrícola também. Isso é resultado também de uma redução do desmatamento total, tanto legal quanto ilegal, aqui no estado, na região dos cerrados. Além das ações que estão sendo realizadas para combater cada vez mais as queimadas, uma iniciativa de reflorestamento em Teresina, através de um coletivo de estudantes, vem fazendo toda a diferença. Com muito orgulho que a gente finalmente comece os projetos do Eu Passarinho, né? A gente começou aqui com o plantio de mudas coletivas com os calouros, e um dia vai estar na tradição, a gente vai fazer isso agora todos os semestres, todos os calouros, que é também no sentido de trazer vida para a UPA, deixar a vida florescer na UPA. Portanto, nós vamos ter, principalmente os calouros, que vão florescer aqui também, né? A gente também quer abrir esse momento para falar sobre as causas ambientais, porque a gente está passando por uma crise climática, isso aqui não é o fim da nossa ação, isso aqui é o começo, a gente vai florescer essas ideias e a gente vai buscar tentar fazer a diferença. Construir um futuro cada vez mais verde e sustentável requer um compromisso de todos. Com a emissão de tanto CO2 na atmosfera, infelizmente estamos perdendo cada vez mais o nosso verde. E só o reflorestamento de áreas desmatadas pode contribuir para a diminuição do CO2 e, consequentemente, o aquecimento global. É uma das medidas mais importantes e eficientes, inclusive a SEMAR tem um grande programa, que é o Proverde Piauí, que realiza ações de reflorestamento, distribuição e plantio de mudas nas diversas regiões do Estado. Mas, realmente, para a gente conseguir reduzir o desmatamento ilegal, é importante essas ações que a SEMAR vem fazendo de forma preventiva e de forma também corretiva e punitiva. Então, consequentemente, a gente reduz as áreas desmatadas e também controla o problema das mudanças climáticas, reduzindo as emissões de CO2 que contribuem para o aquecimento global. Os órgãos fiscalizadores estão atentos, a gente sempre tem aquele velho costume de cobrar das autoridades, das instituições públicas, mas é bom lembrar que a gente também tem a nossa parcela de responsabilidades. Os estudantes da universidade estavam aí dando um belo exemplo.